Uma hora dessa Tá me ligando, procurando, tá doidinho pra quebrar tua promessa Não tem juramento, usa o dedinho que resista a uma sentada dessa Te avisei pra não brincar Eu quero ver tu esquecer depois do chá que eu te dei Ai papai, macete! Ai papai, macete! Eu não quero ver tu esquecer depois do chá que eu te dei Ai papai, macete!! Eu não quero ver tu esquecer depois do chá que eu te dei Ai papai, macete! reprograma eu te dei Uma hora dessa Tá me ligando, procurando Tá doidinho pra quebrar tua promessa Não tem juramento, o doidinho que resista A uma sentada dessa Te avisei pra não brincar Eu quero ver tu esquecer Depois do chá que eu te dei Ai papai, maciei Foi um tal de fulgo Manda o maluco que quer ver Ai papai, maciei Eu quero ver tu esquecer Depois do chá que eu te dei Ai papai, maciei Foi um tal de fulgo Tá maluco que quer ver Ai papai, maciei Não tem o cffencias Bacete Não tem o cyoncias Não tem o c julgo Min pardon Por que dada Byrne solidão Tchau, tchau.